E olha só, hein, vai ter o Playstation 5 do God of the Ragnarok, o bundle, o que era completamente óbvio, sempre vende muito esses bundles, né, mas infelizmente, né, não tem nada de especial, é só ver o jogo, tá certo? Mas aí, eu não sei se nem vai ter esse bundle aqui pro Brasil, mas se você comprar, você vai ganhar, ganhar não, né, você vai adquirir o jogo junto, normalmente tem um descontinho, né, se você faz essa brincadeira, e tá aí, ó, o pacote infelizmente não traz o DualSense personalizado que a Sony anunciou no State of Play, podia. Podia trazer, né, por que não? Trata-se de console padrão, com acessórios costumeiros e uma cópia do jogo, isso pode, no entanto, ser suficiente pra oriciar os colecionistas, colecionadores, de plantão. É, vai ter o bundle do God of War, não sei nem se vai vir pro Brasil, a gente sabe que a questão da logística aqui é complicada, mas quem conseguir comprar provavelmente vai pegar um preço um pouquinho mais barato, nada demais, na verdade.